Novas denúncias reveladas hoje pelo The Intercept Brasil mostram a parceria entre procuradores da Lava Jato e o site O Antagonista. Mensagens revelam que um escândalo de corrupção que envolvia um escritório de advocacia parou de ser noticiado no portal após um pedido de Deltan Dallaiol e que O Antagonista deu dicas de investigação ao procurador. E a parceria não para por aí. Diálogos num chat privado no Telegram também deixam claro que a Lava Jato privilegiava o Antagonista em detrimento de outros veículos de comunicação. Um repórter do jornal El País pediu à Força-Tarefa que comentasse uma declaração do advogado Rodrigo Tacla Duran, réu na Lava Jato, que vive na Espanha sobre o desinteresse da operação em ouvir a versão dele. Mas os procuradores resolveram passar o furo para o Antagonista, que publicou o conteúdo no dia seguinte. Em 30 de agosto de 2018, Carlos Fernando dos Santos Lima escreve no grupo Filhos do Januário 2. El País é jornal da Espanha. Poucas vezes teremos oportunidade de falar direto. Dallaiol responde. El País tem visão de esquerda. E é brasileiro esse, Carlos Fernando. Carlos Fernando dos Santos Lima afirma. Mas é o único que temos. O caso do Tacla tem que ser tratado de forma mais agressiva. Dallaiol escreve. Concordo, mas acho que tem que juntar em altos lóbulos públicos já. Passar para o Antagonista já também. E só em seguida passar para o El País. Não daria o furo para eles. Também achei mal intencionado. Júlio Noronha afirma. Isso. A ideia é amanhã juntarmos nos altos públicos da AP para poder passar e encaminhar a resposta no deadline para o El País. Robertson Pozobon escreve. O problema é que o deadline é 11 horas da manhã. Carlos Fernando dos Santos Lima responde. Façam isso. Por ser mal intencionado, mas é importante. É que precisa ser desarmado. Uma reportagem na Espanha pela metade e mal intencionada pode ser pior que esse excesso de dedos. Os diálogos fazem parte de uma série de reportagens que o The Intercept Brasil vem publicando desde junho do ano passado para denunciar procuradores da Lava Jato. As mensagens utilizadas nas reportagens de hoje foram publicadas sem alterações ou correções ortográficas e podem ser lidas na íntegra no site TheIntercept.com.br Brasil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.